Olá, Luigi, tudo bom? Descobri seu canal e fiquei maravilhado. Poderia fazer um vídeo sobre Deleuze e Guattari, o contemporâneo? Fico muito, muito feliz, Luigi, que você conheceu e foi maravilhado. É uma honra pra mim. Se eu não me engano, foi você que se tornou membro, né? Não tenho certeza. Eu não fiz vídeo ainda sobre o Deleuze e Guattari. Sobre o Deleuze, eu conheço algumas coisas pelos estudos que eu fiz e faço em Spinoza. Eu tenho vídeos sobre Spinoza, se você não conhece, é uma fonte importantíssima pro Deleuze. E eu tenho uns dois, três vídeos aqui que eu falo do Spinoza. E tô pra fazer um sobre Deus, que é um dos conceitos centrais em Spinoza, que é Deus. E eu vou fazer um vídeo sobre isso. Mas o Guattari eu conheço um pouco pela questão da psicanálise, mas não aprofundei tanto. Mas o Deleuze tem uma sensibilidade estética, política, muito rica, muito interessante. E uma problematização da psicanálise, sobretudo a psicanálise freudiana. E é muito interessante essa perspectiva. Tem algumas perspectivas que eu posso trabalhar, mas vou sim. O que talvez possa pensar Deleuze e Guattari como filósofos do contemporâneo. Mais do que explicar uma questão ou outra, talvez abordar alguma coisa de... Como que a partir dele, fazer... O que é fazer filosofia a partir de Deleuze e Guattari? Ou seja, do nosso contemporâneo. Porque eu não sei se eu vou estar sendo filmado Deleuze ou Guattari, mas eu vou falar agora de um outro filósofo. Eu acho que vocês conhecendo ou não esses filósofos, vocês vão conseguir entender o meu raciocínio. Tem um filósofo que se chama Merleau-Ponty, Maurice Merleau-Ponty, que ele é incrível. Fenomenologia da Percepção, tem outras obras também. As Aventuras da Dialética, em toda parte, em parte alguma. São livros muito belos e Elogio da Filosofia. O meu canal é em homenagem ao Maurice Merleau-Ponty. E o que ele fala? A filosofia é uma forma de dar expressão a um processo de uma época. A filosofia é uma espécie de cifragem e decifragem. É uma espécie de decifrar uma questão ou um problema no mundo e faz isso através de um texto. E esse texto, ele é como que de maneira condensada do mundo. Como se fosse uma fotografia. Uma fotografia que fala sobre o mundo, sobre um aspecto do mundo. E talvez Deleuze e Guattari possam ser lidos sobre essa ótica. Possa ser lido como um retrato do contemporâneo. Porque as questões que eles colocam continuam vigentes até hoje. Eles são bem recentes. Talvez possa ser um ponto de partida interessante. Mas não sei, Leidy. Diz aí o que você acha.